Beleza O senhor deles virou poeira Ah não, ele já era poeira Vamos colocar Reposição Ah, pior que nem gerou totem aqui Mas fiquei triste Esqueletinho humilde aqui Caralho, Vitória P Não é possível Caraca, a gente acabou de bater esses caras Tudo bem que só tem zumbi, então Fica meio complicado onde ganhar É, mas não vou arriscar não Assim o outro exército ajudando fica complicado Acredito Para agora Minha vontade só Minha vontade só Minha vontade só Ahn Pode colocar A Aura da Majestade Negra E você Animar mortos Maldição é desmorte Ah, vem com sono Vamos entregar Vamos entregar em terras Órgicas Aqui agora Por enquanto Por enquanto Você vai sozinho Mas eu confio A guarda da turma pode ser considerada uma unidade boa na sua opinião? Sim, eu vou considerada pelo menos Ela é uma infantaria muito boa Comparada com o resto que você pode usar Ih, rapaz, o casal está junto aqui Tem Ariel e Orion no mesmo exército Sem seu peito não, hein Mas a gente pode ver se eles atacam aqui, ó O Forte Lua Pode ser que eles usam o subterrâneo para pular aqui para cima, mas... Pode ser que eles usam o subterrâneo para pular aqui para cima, mas... Vamos ver se dá certo Bem-vindo ao meu corte Bem-vindo ao meu corte Bem-vindo ao meu corte Um passo muito longe É, em teoria todos os Elta Floresta podem recrutar a Ariel Tremble Martin Derrota corajosa Vamos analisar aqui, velho Bom, você tem muito Scalpelobo, de fato, velho Mas eles estão bem buffados nesse exército aqui Então, eu acho que eu vou arriscar Eu vou arriscar porque eu preciso bater nesse exército aqui Embora eu poderia tentar bater a emboscada Emboscada eu com certeza teria mais vantagem É, melhor Vamos jogar do jeito Strigo aí Da coisa aí Deve ter ficado a emboscada na minha cidade Quero tomar uma atrição, mas agora já foi Bom, como os Skains saíram fora daqui, né? O Fala Feiticeiro vai levar uma mordidinha aqui agora Aquela mordidinha gostosa Sabe como é que é, né? Pronto Minha vassala Minha vassala Agora Como provavelmente o Wicked vai querer me atacar porque eu estou machucado Deixou reanimar a galera que está machucada aqui de novo Porque vai vir bomba nuclear aí, né? Vocês conhecem o cara já Precisa explicar Ele guarda bomba nuclear para a primeira batalha contra o jogador Isso é sempre Pode colocar esse daqui Esse daqui também pode juntar Pronto Toma o full de novo Eu posso até fazer o seguinte Aqui, velho A chance de dar ruim é pior, mas Pra matar esse dele vai valer a pena Não, ele guarda para o jogador Ele não usa, velho Toda batalha na máquina de luta é automático Não, ele guarda para o jogador, ele não usa, velho Toda batalha na máquina de luta é automático Toda batalha na máquina de luta é automático Aquele exército do cara morreu aqui, né? Então A gente pode vir para cá A gente pode vir para cá Michele Vem para cá 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 Parece que já faz 10 turnos Que eu estou no turno de 77, velho De verdade O negócio é muito louco, velho E está me incomodando muito O fato de ter muitas cidades minhas sem guarnição Mas eu tenho o que eu posso fazer quanto a isso Tzze tzze Você vai para o exército do Zen com sono Muito bem Dois necromancer é melhor que um A escuridão vem Perfeito Você Você Vai atacar uma torta Confio plenamente em suas habilidades E vamos lá Vê o que vai dar agora Boa na cara É isso aí, velho Nunca duvidei, velho Mas vai morrer agora Porque esse exército está uma bosta Nossa Se você entrar ali e colonizar Essa é boa demais Parou Acho que eu vou matar essa daí Ela não está vendo Michele na emboscada A gente vai cair na bait Não porque minha emboscada falhou E aparentemente ele está em uma grita Em Duja Quero nem saber que existia essa cidade ali Mas tudo bem Cidade de Duja Tomara já existiram Que ela irá O Elotória tinha com o Skarsnik Vai continuar atacando meu vassal É Isso aqui só vai dar para resolver Quando terminar de matar os orcas que estão lá em cima Tem jeito Nas suas mãos! Então, e só então, eu vou ouvir o meu coração. Coloquei na facção dele lá quando ele ia atacar e não tinha nenhum parque. Aí fodeu! Remove thine self from my sight! A emboscada falhou ali porque o cara parou na frente da emboscada, é brincadeira. O colec é fraco enquanto você tem arqueiro, né? Porque o anti-grande aqui não vai segurar não. Atacou forte. Ah, vamos defender contra o Goron, né? Acho que é justo. Só pra falar que a gente lutou no forte. Ok, nos reforços vão chegar em aproximadamente 45 segundos. Não precisa aguentar até lá. Para isso, como não temos arqueiros jogando de mortos vivos, meus zumbis vão segurar as torres. A gente vai precisar das torres atirando nos caras, né? E aqui... Inclusive, cadê minha resistência de ataques a distância que deveria estar aparecendo aqui? É brincadeira, bicho. É brincadeira, bicho. É brincadeira, hein? Vocês param o único portão para segurar os hoots. E a Ariel, né? Que também vai ficar aí. Inclusive, ela joga magia pra caralho. Melhor não ficar todo mundo junto. Colado na muralha, porque vai vir flecha. E por algum motivo a gente começa com zero suplementos aqui, porque não tem condição de guarnição, né? O que deixa bem merda a defesa, mas ok. Esperar, então, eu resolvo pegar uns pontinhos para gastar. A porra, velho! Não. A capitã da clareira jogou. Ah, tá aparecendo não a resistência projétil. Deixa eu mandar esse... Ah, tô subindo. Espera ai. era para Ос passive resiste para o Projet vampire county tecnologia dag Pronto. Cadê a Ariel? Maravilhosa. Olha essa coisinha linda. O que foi isso? Ah, os cachorros do óleo. Se for, chegaram bem na hora. Arcanthus, chegaram mais refórcios. O que está vindo aqui? Habitantes inferiores. Piqueiros para os portões. Vamos fazer a torre de 900 aqui mesmo, mesmo sendo a melhor. Só para dar aquele apoio, né? Vamos pegar esse capitão da clareira aqui. Cachorro do óleo, mais uma vez. Só para os cachorros, Ana Maria. Vai pegar a Ariel na porrada. Vou pegar esse arqueiro aqui. Ogres, meu lord. Vamos, Ogres. Guarda da tumba, vem para a esquerda aqui que está cheio de fantaria. Caso vocês estejam pensando em fugir assim por algum motivo assim, não sei porque, mas... Só para vocês não fazerem isso. Certo? Certo? Fim bem aí, senhor? Ok. Tudo certo? Escortar. Quinta e pequena. Decay. Verde. Pode subir aqui agora que já mataram esses arqueiros e tudo ai. Pode matar esses heróis aqui, capitão da clareira e o caralho. Mais uma torre de 900 desse lado aqui. Bota aqui que o guarda-tumbo está chegando ai Olha os cachorros na maria Isso é chatinho brigar com esse desote aqui Vem vocês 2 pra cá também Vem vocês 2 para cá também Esqueletinho Bosta aqui Vem vocês 2 para cá também Não tem muito medo de se cair, então só se joga ali no monte Lógico que eu desmereci né, tem que guardar a tumba aqui Também é um esqueleto, mas é mais fortinho A necromância é desumilde, é à toa que ele escolhe quem ele quer reanimar Cara, vocês dão dano hein Eita porra Ficaria tudo bom ali Só por acaso eles ainda assim por algum motivo Tem que correr né, vamos colocar mais um ali fora E você vai pra cima da Ariel de novo Porque você parou de brigar com ela Enfim da rua Ficaria tudo bom Melhor de uma Cara, é uma das duas ideias E as galeiras elegantes também são sensacional Terceira dos lados Comenta aí Barraca Preparar uma investida bela aqui Posicionar, posicionar Agora vá, pô Você não pode me atingir Se inscrever no canal Por favor, você não pode me atingir Se inscrever no canal E se inscrever no canal Você não está me atingindo Você não está me atingindo Eu estou em mente Você não está me atingindo Tira tudo que não for antirranger Um certo problema é que para você brigar e bater no Oro, né? E o Oro é um monte grande, ele arrebenta meu general. Por isso que eu estou aqui spamando um monte de monstros. Você não aguenta não, esquece Se der uma mordida dele ele não tiro nada Por que você está inabalável? É que você está jogando com a Arya e os dois estão inabaláveis? E eu nem estou gastando as paradas aqui Não estou acostumado com esse mapa com torre Tem uma dica de batalha para novatos em relação a sua formação na batalha etc. Toma cuidado com seus flancos Fica de olho se o inimigo não está trazendo cavalaria para outros lados Se estiver trazendo cavalaria Tenta atirar muito de flecha nela Antes de aceitar você Não deixa todo mundo mega junto Tipo o que eu estou fazendo aqui agora que a batalha está acabando Para não tomar uma margem área e perder todo mundo Esse é o básico Cuidado com seus senhores Dependendo de qual que é a facção que você está jogando Tipo os vampiros Quando o senhor vampiro morre As unidades mortos-vídeas ficam muito instáveis de liderança Se ela ficar instável Elas começam a derreter De pouca liderança Então sempre toma cuidado onde você joga com seus senhores Fica sempre de olho nesse símbolo aqui Falando se é uma ameaça intensa Se é uma ameaça fraca Então por exemplo, eu quero mandar esse cachorro brigar com o Orion O Orion é uma ameaça intensa Então não compensaria mandar aqui Porque é perigoso para ele, ele pode morrer Então é bom você sem ficar de olho nessa ameaça intensa É tipo isso, ver onde está a ameaça fraca A mara está calada E é isso O resto você pega jogando O melhor soldado Acho que a galera está tão presa aqui que não está perdendo vida Qual o problema Orion Mods tem o que tu diria que seria essencial É besteira Cara, eu adoro jogar com mods Os mods eles só melhoram a experiência de gameplay Mas aí vai de você O que você quiser mudar no jogo O que você quiser mudar no jogo Tô brigando pelo sub aferzinho Valeu pela pena Por exemplo, tem um negócio do jogo basic Quando eu invoco esses zumbis Passa um tempo e eles desaparecem Tipo, é coisa do jogo Ah, você pode invocar ele vai durar sei lá Um minuto e ele desaparece Eu acho uma bosta isso Então como eu estou jogando só campanha Não estou atacando a experiência de ninguém Estou só melhorando a minha Eu coloco um mod que tira esse negócio Por exemplo Então eu posso ficar invocando um zumbi aqui infinito Eles só vão morrer ou desaparecer Se eles realmente morrem Aí é aquilo Você vê o que você não gosta do jogo Procura se tem um mod para arrumar isso E manda a mala Tem mod de tudo A Orion morreu? Eu queria saber o tamanho do pinto de casa do Senhor Lendário tem isso O que é isso? Eu não sei Você não vai pegar a nossa vida Você vai começar a jogar agora, Forzinho Não sei se você está aí ainda Você vai começar a jogar agora, Forzinho Começa a jogar com as facções recomendadas Para você pegar a manha O que é isso? Eu acho que só falta esses laminas da saarenza aqui O Daniel não é mais recomendado no Mortal Empires Acho que no Mortal Empires eles só colocam Kislev e Katai Olha que não morre essa entidade aqui, velho? É, morreu Ei Orion, tudo bem, amigo? Orion está passando mal aqui, alguém ajuda o maluco aqui Vai ser o último, Milky Agora só DLCs, DLCs, DLCs Desde o Warmer 1 a proposta era que seria uma trilogia Para fechar o mapa mundi Agora que a gente tem o mapa mundi É só ficar colocando conteúdo infinito nele Ele está regenerando esse corno, agora que eu vi Ih, meu decagão passou reto Lá vai ele Opa! Opa! Oxi! Deslizou no ar ali, velho Bom, eu não gosto do 40k, eu acho que nem combina com Total War, mas... Eu estou feliz com o meu Fantasy Ter o melhor jogo já existente de Warhammer Posso jogar esse que o resto da minha vida feliz, velho Olha, será que você pode perder a resistência dessa vida aí? Está difícil? 200 vidas 200 vidas Será que nem a gente vai tentar só machucar ele porque... Como que você está curando tanto, velho? O que que é isso? Capa de Isha Ele cura 0.20% por segundo e ainda tem resistência de dano 20% Caralho! Muito bom! Why won't you die? Alguém mata ele PELO AMOR DE DEUS! Ele não morre, velho, agora, oh, ae, caralho, velho. Não, não, original eu não tenho esperança de nenhum que vai vir, velho. Só por mod mesmo. Bigorna de Vral. Nossa, velho, eu tô com zero vontade de entrar nessa floresta pra brigar com esses caras, velho. É muito ruim entrar nessa floresta. Eu queria saber como minha emboscada de 100% falhou ali em cima. Mistérios. Nós temos muito para discutir, e você é o mais bom. Olha lá, hein, Martelo Árvores. Se você me trair, velho... Não, eu não quero participar dessa guerra aí, velho. Ironicamente, o Martelo Árvores está em guerra com o Dutl. É... é irônico. Mais uma guerra? Opa, vamos lá. Guerra não falta no meu repertório aqui, velho. Manda mais. Depois do momento que você mostrou o que estão fazendo lá de luta, x8 e Lorde, eu não duvido mais nada. Então... Tá meio emboscada, falhou, mas tá dando vitória pica. Eu vou resolver se eu vou matar o exército inteiro dele, e ver se aparece um totem pra eliminar uma coisa melhor. Esse exército aqui tá um lixo. Aí, morreu todo mundo, maravilha. Ah, brigar com o Norrsk inteiro é complicado. Ainda bem que pelo menos o Trogg tá em guerra com o Skelling, também com o Bellacor, então ajuda a dar uma segurada. Só que eu tenho que bater no Trogg também, porque senão ele vai me atacar. Mas me ajuda a ganhar um tempo, pelo menos. Ok... Muitas coisas, muitas coisas acontecendo. Isabela, vamos para cá, Isabela. Tirar esse ouro do Skars daqui, porque ele tá muito folgado. Não é digno, Skars. Não é digno, Skars. Belacor... Seu exército tá bem bosta, realmente não. Eu acho que eu encaro. Tô vendo o salteador e a cria do caos aí. A cria do caos é o mais preocupante, e tem um gigante que peida também, né? O bilioso do Trovejante. Vamos lá, enfrentar o Belacor. Você não tá ligado. Onde tá a linha de vanguarda aqui? Eu desafio vocês a olharem na tela agora aí, e me disserem onde está a linha de vanguarda dessa batalha, amigos. Me digam, onde está a linha de vanguarda? Não dá pra ver, velho. Aqui, ó. O gelo entregou. A linha não é nenhum problema. O problema é a neve que bate o sol e não ficar cego, velho. Aqui, ó. Como eu não quero tomar um pendulo das sombras e matar todo mundo aqui. Vou deixar a galera mais separada. Como o Car ranvando... A energia… Vamos lá em cima quencemamos o lugar... Cara, sabe no março? Você não pode tentar atender isso onde fica. O que você faz para você? Sim... O que é isso? Não vou encher minha vida quando estou com regeneração, né velho? Melhor, melhor. Vou colocar um carnissal aqui como quem não quer nada. Eu nem vi o level dele, 23. Eu acho que as coisas do caos vão vir primeiro. Vem! Morde a bait! Morde a bait! Vem! 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 Olha eu indo! Olha eu indo! Olha eu indo! Olha eu voltando! Pera, pegadinha! Estou aqui! É a prefeitura de magia! É a hora! Agora! Ok, magia do metal! Mecanismo mortos curando e meus filhos regenerando. Acho que vai dar bom. Opa! É isso mesmo! É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Opa! É isso mesmo? É isso mesmo? Não existe ai, essa pessoa que já saiu! Opa! Vamos ver isso mesmo! O Conexão de Vigilão O Conexão de Vigilão O Conexão de Vigilão Com cego Um poder antigo Ele se levanta Ele se levanta O Conexão de Vigilão 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 Ainda tem bastante carnissão pra mandar. Tem muita coisa brigando junto com você. Não dá. Não tá X1 isso ai não. Levante, 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 levante. Dois, um, levantou. Agora sim. A gente não quer soltar a escureira, velho. Nem soltou ela ainda. Sim, espere, meninos. Eles vão sofrer. Eu não vi. Soltou? Não. O vento já tá com a culpa e ainda assim eu consigo acertar. Pode ter que fazer. Opa. Solta a skill gigante! O inferno não solta. Ah, foi, tudo que eu sou, tá? Soladinho, BR? Mais um, hein? Mais um, hein? Força, bom, cara. Vai, você consegue, cara. Já era. Muitos duvidaram. Duas pernissais na reserva ali atrás. Duas pernissais. Ganada. Tenino... Réalimo... Aquele general nem vai dar para alcançar um ferrano, o herói deles Sai da frente ai zumbizarra, deixa o Karnsaiz aí atrás viu Tem uma queria do caos sozinha aqui, tadinha dela, nunca bafo sofrimento dela Tem um enrolamento muito bonito É uma grande diferença matar esses salteadores aqui, mas se der para matar está ótimo Agora esse campeão aspirante que é bom matar Não vai alcançar Tá bom Tá aqui, vamos pegar a reposição Não respira o jogo Livro de Ashurem, envolto em pele de dragão ancestral, esse tomo arcano contém grandes conhecimentos sobre a conjuração e subjugação de feitiços Apesar de poder de 200 de magia mais 25% por aumentando Ao meu bel prazer O primeiro maldito é o último a saber que seu tempo acabou mais uma vez Rejeitado e amaldiçoado pelos poderes destruidores até que eles encontrem uma forma de usada daqui a alguns milênios Derrotou o Belacore Capacidade de reserva dos ventos de magia é mais 5 pro exército do senhor Controlei mais 2 da província local, reposição mais 5% pro exército E o força da arma é 5% pro exército Caraca, o tempo dele é maravilhoso Especialista em ataque e até mesmo as defesas mais robustas têm a dificuldade de suportar o ataque deste combatente Com muitas vitórias e várias batalhas ofensivas Atacar com o próprio mais 4, com a dimensão da hora de liderança mais 30% ao atacar E liderança mais 4% ao atacar Eu acho que eu não vou ir atrás de você agora não Eu já bati no Belacore, isso que importava Pode pegar esse aqui que você perdeu, um desse aqui Dá uma repou aqui na cidade Eu acho que ele é meu Bem-vindo ao meu bem Coloca... O paz espiritual, a invasão E... Eita... Zé Cossono A Kindorf Tem uma galera perto aqui né velho Vai ser bem complicado de chegar ali Fica emboscada aí Zé Cossono Se eu jogar você sozinho ali velho, você não vai aguentar O que você quer, senhor? Aqui a gente pode terminar de perseguir aqui o exército do órgão Estamos em acordo O que fizeram com o canalizador Arcano no 3 Não é mais uma esquema... Não é mais uma esquema ativável? Não, ela é passiva Ela aumenta suas reservas de poder desde o começo da batalha Ahn... O que é esse daqui? Aumenta a recarga de poder em 40% Bufa a guarda-tomba O que tem que deixar de acontecer? Novo aqui Ele vai vir pra briga de qualquer jeito Vamos lá enfrentar uma nuke Vai haver uma nuke na nossa cabeça Na batalha em algum momento Sabe como é que é Uma comunidade que eu não quero tomar A bomba são esses carinhas aqui Poderia tacar desse lado aqui Relativamente ok de brigar Não deixamos a galera muito junto aí E razões óbvias O mais passado possível Temos o final Dê-nos, chão Os soldados Os soldados Nós Com vocês podem ir junto aqui para esse portão, se jogar a bomba com vocês ali, é mais otajoso para a gente. As pessoas que não conhecem agora a potência da bomba do Iksh devem estar olhando para a tela e falar assim, que porra você está fazendo essa informação, mas quando cair a bomba eles vão entender. É isso, o nosso tempo está agora. Vá. Tô de olhos muito atentos aqui, não vou nem olhar pra batalha Vou olhar em todas as minhas unidades o tempo inteiro se não tá vindo a bomba Achei, achei Nossa Não, mas tá lá né, acabou Só tinha uma chance e nem matou a unidade inteira, graças a barreira Agora acabou o Ikti Vamos atá-la lá atrás Levanta-vóu, 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 levanta-vóu Levanta-vóu, levanta-vóu, levanta-vóu Levanta-vóu, meu filho, meu deus deus É um dragão com sérios problemas cognitivos. É um dragão com sérios problemas. O DRAGÃO.EXE PAROU DE FASAR Opa, voltou Mas você tá apanhando tanto, velho Calma aí, aperta o pistola, tá aqui Vem! Sim, ouça o caixa A vida vai nos juntar Vem! 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 Ele acertou a bomba em cheia, como é que ele tá cego, velho Só não tinha um monte de unidade juntas pra ele acertar, velho Ventura Vem! Vem! Pessoas! Pessoas! Dê-los a morte! A escuridão vem! Pessoas! 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 A vida acaba! Tenha fome! Pessoas! Pessoas! É feito! É feito! Sim! Pessoas! O que a gente tentou? Certo! Não é só quatro. Vá gee! Vá aí! Corre não, Wigit. Vem cá, velho. Se jogou mágia em mim, agora aguenta. O Groverdor Mutante também pode ir lá matar. Se aguenta. Enquanto eu não matar ele, não vai dar pra ficar ali não. Sai fora. Peguei. O Groverdor Mutante, para o Groverdor Mutante. Estrela-me. Dê-la a morte. Você me serve. Para de correr, inferno. Caraca, como eu odeio esse ratinho. Ratinho-nho-nho. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Nem doeu. O Groverdor Mutante. Fiora-nos. O Groverdor Mutante. Vai de base. Só para garantir que eu acho que esse aqui do reforço, eu vou matar ele. Para... Irem doeu. O Groverdor Mutante. Sai, 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 sai. Sai, sai. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai. Wigth morreu. Sai fora. Sai fora. Calma aí, vem para cá vocês, todo mundo menos o arqueiro vem para cá também Calma aí, vem para cá Wallach! Mas aí uma curiosidade sobre o clã Morse, eles são um clã muito poderoso pelo grande número de pragas e viciosos Ah sim Não sei nem o clã Esquisito, o clã Esquisito é um clã focado em invenções As máquinas de guerra mais mirabolantes de Skates, quem faz é eles Ratoeiro Vamos matar o ratoeiro Sai daí, mecanismos mortos, você vai para lá Transfera, não vai para lá Vamos dominar esse lugar aqui Derrete não, mecanismos mortos, precisa de você E aí É hora de enfrentar o vampiro Os mortos são meus Os mortos são meus Os mortos são meus Os mortos estão nos contra nós Todos os mortos estão nos contra nós Ok, vocês já apanham muito amigo, vai embora Ah, você continua aí, tá quase pegando ponto, só pra tirar essas duas tuas aí da nossa cola aí, aí você vai pegar aquelas catapultas Vai 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 Boa, agora vamos lá pegar a catapulta Nós devemos ter vó Duol Nivans Duol 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 Tá aérea vindo pelas costas aqui... Vamo lá, rumo da artilharia, vai... Você chega mais rápido. Segura essa cidade só por um turno, porque se eu passar agora pra Bretonha, o outro exército ali do... do Wicked vai atacar a cidade. Achei... Achei... Não, não ... Não, não, não. Achei... 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 Ah, isso é tomado, velho? Achei... Achei... Muito bom! Só vamos perseguir um pouco essas cataputas que é uma patch aí. Porque elas são o deserto do Wicked. Não é da guarnição não. Inclusive essa ratatralha dura aí, mas você já matou todas. Apenas o Wicked! O Wicked! O Wicked! Esse ratueiro também acho que não é da guarnição. Pode acelerar enquanto a gente persegue essa galera aí. O guerreiro de mosquete. Pega eles lá só para garantir. Não sei quanto precisa matar deles para matar todos. Agora é pegar o ratueiro. Vamos aqui. 1... 2... Esse skin desistiu de correr, pela vez. Pô, tá louco, tem cavaleiro pra todo lado Por que eu vou sair correndo, não adianta nada Ficar com o parado escondido, vai que eles não bebem É mais inteligente até Tem outro ratoeiro aqui Que acho que também exerce do Ikt Aí, show Ok, aqui eu vou ocupar Entendeu, né Roubei uma coisa do Ikt Estrutura de ferro Um poderoso suporte de metal envolve o corpo do engenheiro demonologista Concedendo a ele enorme força, destreza e resistência Contra danos Tanto físicos quanto mágicos Armadura mais 10, força dará mais 10% Resistência a feitiços mais 5% E resistência física 10% Com o final feliz, Ikt garra pode ter sido completamente derrotado Mas ele retornará em breve Com um plano ainda melhor, maior, mais cruel E provavelmente motorizado, cuidado, é tipo o Dick Vigarista Derrotou o Ikt garra Taxa de pesquisa mais 10% Reserva de poder de induzir magia Mais 10% E aumentando para o exército Ok Roubei mesmo, eu to nem aí Eles vão servir Eles vão servir Eu vou começar Michelle Temer Entra aí Aemoção da morte está forte Estrutura de poder deドンais Estrutura de poder de poder de護bo Estrutura de poder de poder deロ É tão forte Porta que se deve estar E atua brando É tão forte Sai Se couro Estou vindo para cá, que ali não tem ninguém. Michele, exército de Elves, ele está perdido. Vamos lá dar um olho nele. Eu vou beber para eles derrotar. Agora. Sim, meu Senhor de mortes. Eu estou com muito item para afundir. Sim, o Neferatu estava certo. Esses dois aqui. Esses daqui. É um buroto capaceiro. É um buroto capaceiro. Bandeira dos reis destrinada. Juntar dois itens azul para ganhar uma bandeira é foda. Realmente complicado. Reis destrinada. . . . Tem item roxo O Conde Drácula Esse é o meu curso. Então vá. Nós estamos em acordo. O que você quer? Light! Minha coragem de sangue. Vamos! Por que está aparecendo que só tem 5 aqui? Tem muito mais que 5. Mecanismos mortos, é claro. Espírito. Esse daqui, esse daqui, esse daqui. E é isso, né? Os pequenos também. Tinha muito troll lá. Minha coragem de sangue. Minha coragem de sangue. Minha coragem de sangue. Isso melhor ser importante. Minha coragem de sangue. Isso melhor ser importante. Minha coragem de sangue. E acho que eu mexi todo mundo. Gastei todo meu dinheirinho já, né? O que é o seu behest? Eu vou só. Vocês vão voltar agora para a praga escaving ali. Para ter um maior controle do que está acontecendo aqui em volta. Aqui também é horrível para vocês escaving. Porque é só eles pular de uma montanha para outra ali. E já era. Pelo visto o otário está com pouca coisa para fazer lá no vórtice. Olha o que me parece. Olha o que me parece. Da onde veio esse exército aqui, mano? Pulo do lado de praga escaving. Vou descer o exército da Michelle ali para bater nele. Eu vou descer o exército. Beatrix, a trepadeira. Que nome, velho. Que nome. Não que o Albrecht aqui fazia o Zeus ficar com medo de atacar também. Eles só não atacavam. E agora, hein? Olha a bait. Olha a bait. Olhando o lance. Avançou. Ticarica, tica, tica. Tá. Toma, Skarsnik. Aí, ó. Valeu, falou, velho. Tá enchendo o saco aqui, mano. Ainda roubei o item dele. Roubei o item roxo ali que eu vi. Skarsnik confederou com os caras, mano. Eu estou brigando? Aí é foda. Agora o Fengang vai pra cima. Tá vindo. Olho no lance. Tei. O inimigo falhou e percebeu seu exército. Só tem gob. Tchau. Zang Consono defenderá essa passagem com sua vida. Ou sua desvida. Ou sua desmorte. Ou morte. Como você preferir chamar. Ah, mas não era o Aubrey que matava o Gron, não, mano. Era o Luin. Sempre era o Luin. No pior. Mas não era o Luin. Tão mais nas minhas campanhas. Tão mais nas minhas campanhas. Dave. Enfim... Hmm... Risos Vamos ai rapidinho Ok. Muito bom. Beleza. Isabela, vamos atacar um monte de bombarde. Provavelmente a gente tem que brigar, né? Mas tem que você não briga alguma coisa, né Isabela? Então vamos lá. E ir lá pro co-op dos anões. Foi só reclamar que ele voltou. Então vamos lá, speedrun. Speedrun pra dar tempo. Vlad Von Karstein. Vlad Von Karstein. Que cara? E o que eu cheguei naquela terra exatamente? O estilo. Isso é feito! Caralho, os abraços derretem os caras Vamos para um panelar sem motivo, não tem debate hoje Não dá nem para chamar de debate, vai ter uma reunião entre os candidatos Debate é uma palavra muito forte para falar de conversas de política no Brasil hoje em dia Então tem alguma aderecer que tu considera muito acima de outras dos Warhammer? Cara, atualmente é Guerreiros do Caos, Cavanzi É a turma que tu considera a melhor, é do primeiro jogo E para complementar ela, eu faço Guerreiros do Caos, que é a do Warhammer 3 Que é a que lançou agora Saber! Mas ele quer subir a escada, deixa ele ver. Sim! 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 Nosso tempo está agora! Nosso tempo está agora! Tem sérios problemas aqui nessa muralha com esses Orcs. O Vlad está subindo aqui agora para dar uma força. A vitória é minha! Para a vida! Só para tirar esses Orcs aqui, velho. Vamos lá! Aqui tem mais gente, né? Ele não vai pegar tão bem não, hein? É, tá bom! Vão antes de mim! Eu sou a escada! Eu... ...murto... 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 ...fim para o lado que eu estou atacando, acho que é um monte de bombarde, né? Um monte de bombarde, né? Puxar essa batalha de fujantar, por uma hora para eu cattle. Aqui que tá quase morrendo, você Então todo mundo menos você Desce aqui Vamos pegar aquela catapulta lá no final Aquele lança-pedra ali E aí, Helren Inclusive eu estava sendo zoado No teatro, a galera começou na Steam Pô, o Leandro não para Leandro, no caso sou eu O Leandro não para de abrir Warhammer na Steam Pô, o que eu posso fazer É a minha vida Se acabar essa batalha aqui Eu já abro o porta Dois segundinhos É rapaz, mas faz parte Rapaz, você mata Só perdi o regimento nomado dos cachorros O meu irmão caiu Por meu irmão O meu irmão caiu O meu irmão caiu O seu irmão caiu Primeiro fugução O seu irmão caiu Eרכo E Engenharia Mortis! Vá de perder um teco de vida? Nem acredito! É possível isso? Caraca, que limbo que tem aqui! Olha esse limbo aqui mano! Pra onde vai isso? Para não se jogar no jogo grandão é coisa da bosta! Mortar! Isabella! Isabella! Agora, porque eles estão ocupados com os zumbis, a gente vem aqui dar a volta neles Joga todo mundo aqui e dá um debuff no atacador para corpo deles Isabella! Você vai soltar skinharia? Perfeito, todo mundo com atacador para corpo aumentado aí E aí é só chutar orc, né velho? Se puder arrumar logo esse negócio de dar zoom muito perto da batalha e sai o som E aí 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 E aí